Opa, hoje eu estou aqui começando mais um vídeo para o canal Bom, hoje eu estou aqui No Hospital Animal Hospital Vou levar aqui minha cachorrinha para tomar umas vacinas Que a gente tem que providenciar As vacinas dela E a galera me falou muito no último vlog Diego, tu está mais magro O que aconteceu? Realmente Hoje em dia acho que eu estou no peso pena Devo estar com 76kg Eu acho que meu peso deve estar esse agora Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu estava com 85kg Eu tinha acabado de sair de cirurgia Então eu fiquei muito tempo em casa Só comendo, fazendo fisioterapia E aí eu consegui ganhar um peso legal E é o peso que realmente eu gostaria de estar hoje 85kg, mas hoje eu estou com 76kg Muita correria Muita coisa aconteceu Hoje em dia eu estou aqui em hotel Então tu sabe como é, quando você não está em casa Você não consegue se alimentar Da mesma forma, então estou em hotel Não estou treinando, não estou malhando Não estou fazendo nada de exercício Então é por esse motivo Consequentemente o meu peso caiu bastante Mas vai voltar Vai voltar aos 85kg Que é a minha meta Voltar aos 85kg Para lutar de meio pesado Sinistro E mais novidades em breve no canal para vocês Eu sei que eu estou faltando conteúdo aqui no canal De Jiu Jitsu Mas eu tenho que dizer para vocês As academias aqui nos Estados Unidos Estão todas, as academias estão paradas aqui Por causa do Coronavírus E também Eu não estou mais na academia Onde eu estava Eu vou gravar um vídeo só sobre isso Mas será um próximo vídeo Então só para deixar vocês avisados Que eu não estou mais onde eu estava E já estou em outra cidade Mas tem novidades para vocês em breve Beleza? Então vamos que vamos Vamos seguir o vlogzão aí Boa Eu vou gravar um e-mail E eu vou dar para vocês E eu vou dar para vocês Durante as próximas 24 a 48 horas Ou você vai viajar Toda a hora em Gainesville Então se eles tiverem uma apontação Eles só fazem apontação Mas você tem o tempo de 15 dias Ah, não, isso é bom Eu quero ir Assim como possível Eu só tenho que Para garantir que eles me enviam Mas você sabe se eles estão abertos? Eu não sei Essa é a questão Porque eu vou garantir que eles estão abertos Porque se não Você vai gastar o seu tempo Porque se eu não Eu não vou fazer o papel Ou eu te ver em uma apontação Então, você sabe Porque se eles... Não, mas eu vou... Minha parte eu posso fazer Minha parte você pode fazer Minha parte aqui E aí eu só tenho que esperar Se eles estão abertos ou não Ah, isso é bom Isso é bom Vamos fazer isso Minha parte eu estou bem Bom, então a gente saiu agora Do veterinário A gente já fez os exames Que precisava fazer A cachorrinha não está doente não A Maruzinha está bem Foi só para fazer uns exames de roxina, né? Então, está tudo certo com ela Agora a gente está indo para o hotel E eu queria fazer um voo de drone Mas não dá Porque eu não conheço as leis daqui Eu tenho medo de voar o drone E, sei lá Algum policial me parar aí E mandar eu pagar alguma coisa Sei lá Pegar meu drone Não sei Então, para evitar Eu ainda não fiz um voo de drone Mas eu vou tentar colocar um drone Nesse vlog aí Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Então, vou tentar No final do vídeo Gravar um exercício aí Para a galera que está de quarentena E ainda não está treinando Vou tentar gravar um exercício Para a galera fazer em casa Beleza? Então, vamos que vamos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, muita gente me perguntando Diego, como eu posso treinar em casa Como eu posso fazer exercícios em casa Já que eu não tenho como ir para a academia Porque a academia está fechada Bom, existem diversos exercícios que você pode praticar Vou mostrar apenas dois aqui agora E eu tenho certeza que já vai dar um gás aí Um up no seu treino em casa Beleza? Acompanhe mais o canal Que em breve eu posto mais exercícios Bom, eu estou aqui no hotel Num quarto de hotel Está uma bagunça aqui de coisas Eu não vou nem usar nada daquela parte Eu vou usar somente esse espaço Para trabalhar um pouquinho a minha mobilidade Beleza? Então, vamos lá! Primeiro exercício Que eu quero que você pratique Bem simples Você já deve ter feito na academia Mas eu vou ensinar uma outra combinação dele Que eu acho que você ainda não fez Exercício de mobilidade Ginástica natural Enfim Mão no chão, ó Vou ensinar o passo a passo Tá? Para muita gente que tem dificuldade em entender Mão no chão, ó Eu vou chutar com a perna direita Beleza? E vou tirar a mão esquerda do chão Se você tiver dificuldade de manter o equilíbrio Nessa situação Você pode só chutar, ó Com a perna para fora Mantenha a mão no chão Para te dar a base que você precisa Para dar a estrutura certinha Perfeito? Então vamos lá, ó Chutei um Chutei dois Três Quatro Cinco Aí você pode fazer aí Dez de cada lado Dá uma aquecidinha legal Acabou isso aí Vamos trabalhar o segundo Ah, Diego, eu não consigo tirar a mão do chão Porque eu caio Eu não tenho base Eu não consigo Enfim Vamos fazer direito Fazer aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Perfeito? E aí você continua Dez para cada lado Ou trinta segundos Enfim Isso aí é um É um grande exercício para o cardio Um bom exercício para o cardio Um bom exercício para trabalhar o seu quadril E também a sua mobilidade Vamos para o segundo exercício Partindo do mesmo conceito do primeiro Agora a gente vai fazer aqui, ó Chutou Um Na volta Mão no chão Pé direito, ó O pé que estava fora Que foi o pé do chute Vai pisar no chão E vai trocar a base Do terceiro Do segundo pé aqui E o esquerdo saindo Fazendo o giro Vai ser assim, ó Um Dois Três Perfeito? Na volta Você pode colocar o pé no chão Girar Voltou para a posição Quando eu fizer a posição mais rápida Vai ser mais fácil o entendimento Vamos lá, ó Um Dois Voltou Um Dois Voltou Perfeito? E aí você repete Para os dois lados Agora eu vou fazer um pouco mais rápido Para você entender Eu já estou cansando Já estou sem treinar Tem trinta dias E eu já fiz aqui o exercício Já trabalha bem o cardio Vamos lá agora Um Dois Chuta para o outro lado Um Dois Chuta Um Dois Beleza? E aí você vai repetindo Até Acabar O exercício Beleza? Então é isso aí Mais um vídeo para o canal Tamo junto Os Tchau